E aí pessoal, esse é o primeiro Café com Agility. Dá o pause no vídeo, vai buscar o café e volta para assistir. Vou ficar esperando. Pegou o café? Então vamos lá. Nesse primeiro programa a gente vai falar sobre o Mundial de Agility. Mais especificamente sobre a equipe que vai representar o Brasil no Mundial de Luxemburgo que ocorre agora em setembro. Eu vou mostrar, vou comparar as duas equipes. A de 2014 agora, os minis. Samir com Lali, Paulo com Blanca, Flávio com Lili e Renan com Nito. Nenhuma dessas duplas esteve em 2012. Apesar do Paulo e do Samir já terem competido, Flávio, Lili e Renan e Nito nunca competiram. E é a volta do Paulo com a Blanca e a estreia do Samir com a Lali no Mundial. Antes, na equipe de 2012, a gente tinha Alex com Skipper, Aurélia com Xena, Carol com Dori e Kátia com Kendi. Entre os midis, a gente vai ter Samir com Théo, Kátia com Karol, Vivi com Jam e Marcela com Dora. Essa equipe é a metade da de 2012, que tinha Samir, Théo, Kátia e Karol com duas duplas novas. Em 2012 a gente tinha, que não vão estar nesse Mundial, Aurélia e Cacau e Mary com Piatã. É um meio termo, né? Duas duplas experientes com duas duplas que vão começar a jornada. Mas, tipo, a Vivi nunca competiu em Mundial, mas a Marcela já tem uma experiência grande. E no Standard a gente tem uma dupla só de 2012 e as demais são todas duplas novas e que vão estar estreando em Mundiais. José Luiz Ibona, Paulo com Vicky, Marcela com Simba e Samir com Black. Em 2012 a gente tinha Felipe com Petit, que infelizmente o cão sumiu, ele desapareceu, não foi encontrado, uma pena. José Luiz com Dino, nesse ano o José Luiz tinha dois cães. E Samir com Loli. Eu acho que vai ser muito interessante a gente acompanhar esse Mundial pra ter um comparativo do nosso desempenho com o desempenho das outras equipes. Acho que vai ser muito legal a torcer pelo Brasil, acompanhar e ver como é que vai ser essa história toda. Ok? Muito obrigado por assistir e até o próximo programa. E beba o seu café agora. E beba o seu café agora. E o seu café é bom. E o seu café é bom. E o seu café é bom.